Salve, salve, obrigado pela sua audiência. Volto à questão da saúde apenas para repensá-lo. E tomo como referência para este programa o texto da doutora Ana Frata, uma especialista, porque quando o tema em questão é aquele da saúde e sua relação com o humanismo, uma coisa é certa. Temos que partir da ideia que saúde e doença são realidades inseparáveis. Isto é, ao se falar de uma, se falará obrigatoriamente da outra. São face contra face da vida, afinal. Na modernidade, sobretudo no século passado, parece ter crescido o risco de se pensar estas realidades separadas, portanto de forma reducionistas, como se não fizessem parte de uma realidade maior e mais complexa que é a vida. Tratar a questão da doença, por exemplo, como se fosse possível cancelar da existência humana a experiência da dor e do sofrimento. O que não quer dizer, entretanto, que tudo que se pensou a partir da modernidade e em nossa história mais recente, não signifique um avanço na direção de melhor pensar o problema da doença e da saúde. Houve uma época em que se privilegiava uma visão extremamente organicista e biológica, que identificava a saúde como ausência de doenças físicas. Foi uma visão que permeou a área médica e o setor do trabalho, por exemplo, a medicina, via a saúde como ausência de qualquer comprometimento orgânico, fisiológico e funcional do organismo humano. No setor do trabalho, ao invés, como a saúde como se ela fosse o estado de eficiência na relação com as responsabilidades laborais próprias do homem em sociedade. Em relação a esta visão, ficamos ainda mais distante de uma visão humanista, mesmo depois de em 1946, quando da manifestação da Organização Mundial da Saúde. Porque para esta, a saúde era o estado de completo bem-estar corpóreo, mental e social, e não somente ausência de doença e enfermidade. Porém, isto ainda é pouco. No continente europeu, faz-se uso, para efeito de políticas públicas, a definição que diz que saúde é uma condição de equilíbrio, harmonioso e funcional, físico e psíquico do indivíduo, dinamicamente integrado em seu ambiente natural e social. Esta é uma definição que se considera, a um só tempo, personalista, comunitária e social. De modo que o ser humano, para além de um simples organismo, é visto como pessoa em todas as suas dimensões, incluídas aquelas sociais ou social, comunitária, ambiental, onde ela vive e trabalha. Este modo de ver traz novidades fundamentais, porque nos faz entender que a saúde designa a intensidade com a qual o indivíduo age frente às suas condições internas e aquelas ambientais. A saúde chega ao seu nível de excelência lá, onde o meio ambiente gera a capacidade pessoal de fazer frente à vida de modo autônomo e responsável. É como se, ao se tomar a saúde de modo dinâmico, esta se revele como um equilíbrio entre corpo e espírito e externamente entre pessoa e meio ambiente, ganhando assim um valor multidimensional, dinâmico e relacional. Pronto. Põe-se deste modo, a saúde não somente como decorrência do bom funcionamento dos órgãos humanos, mas da harmonia entre várias dimensões indissociáveis do ser humano, física, psíquica, social, ambiental, ética e espiritual. Ganha relevo, assim, as dimensões socioambiental e aquela ética. A primeira, que mesmo tendo que olhar para a degradação ambiental, procura-se na essência da relação entre o homem e o seu habitar. Com a sua alimentação, com as suas condições de trabalho, com a sua capacidade individual de relacionar-se com o meio ambiente, no âmbito da família e mesmo fora desta. Do ponto de vista ético, a saúde, assim, se tornaria responsabilidade do homem, portanto, também do indivíduo, que reconhece os seus limites e procura respeitá-los para o seu próprio bem e para o bem da comunidade. Pode-se resumir assim, do ponto de vista ético, a saúde se põe ao homem com uma exigência moral de querê-la, defendê-la e valorizá-la. Essas são realidades que nos desafiam nos dias de hoje, por quê? Contemporaneamente, temos muita dificuldade de realizar ações capazes de promover a realização da pessoa, mesmo quando, medicamente, se lhe consegue a cura. Há que se recuperar a dimensão integral da pessoa humana, com sua dignidade própria e o valor absoluto da vida. Na opinião da doutora Ana Frata, a cultura contemporânea condiciona e modela de modo decisivo a experiência da saúde e enfraquece a sua personalização em prejuízo da sua integração com a vida completa de cada homem, excluindo com frequência tudo aquilo que lembre o sofrimento e a morte. Como se estas realidades não fizessem parte da vida. Esta cultura, aliás, produziu a chamada medicalização, que é um domínio excessivo de medicamentos e do próprio médico, consequência da ideia de que a felicidade só é possível sem a dor e sem o sofrimento, que são coisas, aliás, impossíveis. A deificação do médico, fruto, como diz a pesquisadora, de uma cultura consumista, materialista, individualista, cuja preocupação é apenas com o corpo e não com a pessoa em sua totalidade. Concretamente, um exemplo recente na história da igreja e na história dos movimentos jovens, pode servir a todos nós, porque foi capaz de arrebatar multidões de pessoas. Conto qual é o evento. Uma jovem italiana, chamada Chiara Bandano, depois chamada Chiara Lutti, que foi beatificada pela igreja. Chiara Bandano, ao tomar conhecimento de ter seu corpo tomado por um câncer, perguntou à sua mãe se era justo, da parte de Deus, que isto acontecesse com ela, uma jovem, então com 18 anos. Feita a pergunta, em seguida, pediu alguns minutos de isolamento. Queria conversar consigo mesma, queria rezar, queria conversar com Deus. Em seguida, voltou ao encontro da família e disse, ok, tudo bem, se é assim que ele quer, eu também quero. É claro que acolheu tudo aquilo que também a ciência poderia lhe fazer, mas não se deixou tomar pela medicalização. Perguntada, num determinado momento, se queria ir para o coma induzido, porque as dores aumentavam, e era chegada a sua hora, está jovem respondeu, não, porque eu quero estar consciente com o meu encontro com Jesus. que ensinamento. É preciso entender que a saúde também começa com a escolha de um grande ideal, com um ideal de vida maior. Como diz a própria doutora Ana Frata, precisa recolocar ao centro do conceito de saúde, a capacidade do homem de sofrer, de restituir ao sofrimento o verdadeiro valor, o seu verdadeiro sentido, o que significa, ao mesmo tempo, restituir o valor à própria existência, à própria vida. Sem dúvidas, trata-se de um desafio, de uma conquista, que se fará aos poucos contra essa cultura consumista. Mas quero dizer que isto não significa um culto à dor. Significa apenas um caminho para a nossa realidade, que é muito diferente da ideologia de uma vida sem sofrimento. E um chamado para a libertação do poder excessivo do médico, do medicamento, da mercantilização da saúde. A jovem Kiara Lushi chegou lá e hoje arrasta multidões atrás de si. Afinal, não se conclui a vida sem sofrimento, sem a doença e sem a morte? Enfrentá-los faz parte do processo da nossa realização humana. Se elegermos um grande ideal de vida, logo, tudo será entendido em outra dimensão. Portanto, saúde! Lembro de ser o sal da terra, sei que lá é que se encerra, a função de um sofredor. mão de ser o sal da terra,